no 3, aqui já chega tem um light, cozinha, olha as janelas, pis de madeira, ar-condicionado, central, portinha para ter acesso a varandinha, uma ilhazinha, os closet, cozinha, micro-ondas ali, só apertar aqui, triturador liga, deu um zoeiro que deve ter algum parafuso caiu ali, fogãozão top, geladeirona, aí ó, vamos lá nos banheiros, aqui tem um quarto, foi eu que fiz aqueles apartamentos, todos ali ó, todos os apartamentos, foi eu que fiz, closet, painelzinho atrás da porta, tá, outro quarto, closet, ao closet, lavanderia, loud room, aí ó, máquina de lavar, máquina de secar, aqui é um banheiro, isso aqui é um banheiro social, né, a galera que vinha daquele quarto lá, olha aí o banheirinho, aí, banheira, que é bem comum, a galera usar esses banheiros aí, baratinha esses banheiros, cento e poucos dólares, aí, aí ó, armarinho alto, agora esse aqui é um master, não é tão grande não, tá, não é tão grande não, mas o closet é até pequeno, muito grande também não, e quarto também não é monstrão não, quarto é médio, dá para colocar uma velhinha, aqui é um masterzinho, aí, não é tão top também, um double vanity, 60 inchas, 5 pés, aí, simples, isso aqui é bem simples este, aí, toilet, aí, hand shower e rain shower, head shower, gente aqui não tem rain shower, rain shower fica no centro, que é como se fosse chuva, né, então, handle e head, mão e de cabeça, aí, bem simples, visão, filézinha, apartamentinho de 3 quartos, falou Brasil, deve de valer uns 50 centavos esse apartamento,